Vamos fazer a montagem de uma lâmpada Prospolescente Isso aqui é com um reator Um reator O reator tem três filhos Duas fases e um nenhum Como nós vamos ligar? 727? Mostra, 127 Nós vamos usar um nenhum E uma fase A fase tem que ligar no interruptor Para podermos controlar Se vai estar ligada ou desligada Vai sair outro fio E nós vamos ligar diretamente Na tomada E vamos pegar o neutro E ligar na tomada Vamos ligar Esses são os receptáculos Que vão receber ao ângulo Que nós perdemos Mas calma! Qual a lâmpada de alguém? Em busca de uma lâmpada Seria? A lâmpada azul Gente, olha Pega as duas delas Pega as duas delas É necessário Doas pessoas para poder conectar É Fazendo isso Ah, mostrando uma dica de segurança Nós temos que isolar Para não levar muito horas É isso É isso aí É isso aí É isso aí O buraco de cima O buraco de cima é a fase E o de baixo é o neutro Nós cobrimos isso Através do multímetro Que não está aqui E para de dormir Rosa Então vai Esse aqui é o neutro Vai ter aula da revisão Esse aqui é errado É isso aí É isso aí Ele está ligado certo aí Liga, 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 liga Agora, aqui ó Agora, aqui ó Filma O interruptor Temos Ooooooh Era para ter duas luzes Ooooooh Para queimar as lâmpadas Ó Ai meu Deus É de cara Agora a aula da religião Não está aprendendo? Agora é hora da revisão 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 Vai da revisão Vamos pensar um pouco Como que você vai saber Se aqui é a fase ou seu nível? Um pouco Você tem que pegar o multiteste E colocar aqui ó Só que você tem que colocar juntamente com o ferro Beleza? Vou colocar a ferro com o dedo Se tem valor aí fica só Continuamos no próximo episódio De Dragon Ball Z A aula que vem Nós aprenderemos mais do que Ou queimar a lâmpada Ligações de lâmpada A próxima vez nós vamos queimar a lâmpada Não vamos Não esqueçam de fazer a revisão dos exercícios Na sua apostila de estudo Na parte da 4 Antipato Não lembro